O nosso vereador, Vivaldo Júlio. Boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos que nos assistem pelas redes sociais, todos vocês, os verdadeiros detentores do poder em nosso município. Em nome de todos vocês, eu gostando de boa noite ao novo decente, à mesa diretora e aos demais vereadores e à nossa amiga, a vereadora Dorin Lávia. Eu só gostaria de parabenizar todas as indicações aqui apresentadas, os projetos, e queria parabenizar de forma especial esse projeto de lei apresentado pelo Executivo, onde equipara o salário dos professores. Isso demonstra a responsabilidade do nosso Executivo, do nosso prefeito, em ter um tratamento isomônico entre os professores. Então, gostaria de parabenizar a todos vocês e parabenizar também a todos os professores, os professores que estão sendo contemplados com essa lei. Bom, pessoal, falar um pouquinho assim aqui do meu projeto de lei. Projeto de lei que ele dispõe sobre, eu já tive mais questão de preservação do que um direito essencial do consumidor, com a direita à água, a direita à energia elétrica. Aqui a gente tem que evitar constrangimentos, principalmente sem o aviso prévio dessas concessionárias que se utilizam de meios que acabam dificultando o consumidor de realizá-lo em pagamento. Sem falar que já temos aí toda dificuldade em relação ao momento que estamos passando, né? No momento de pandemia, dificuldade de emprego, então, o nosso projeto pretende facilitar para que o consumidor realize o pagamento dessas faturas em atraso. Não é nada de excluir a dívida, é mais para facilitar, nesse momento tão devastador que a gente está passando, e que essas concessionárias, elas facilitem, né? Primeiro que ela tenha um aviso, ela avise esse débito, essa inaliguência, né? De forma clara, específica, objetiva, né? Porque hoje ela coloca esse aviso de corte em letrinhas miúdas lá na fatura, o que muitas vezes passa despercebido pelo consumidor e o consumidor, ele é surpreendido com a chegada da equipe de corte, certo? Que chega ali no momento, vereador Maia, e não dá oportunidade para o consumidor, ele resolver aquele problema ali no aviso. Então, causa um constrangimento, eu vou dizer que você chegue para pagar, né? Todo mundo sabe aqui, que mesmo que você queira pagar ali naquele momento, a equipe de corte não aceita. O consumidor, ele tem que ir até uma agência autorizada para realizar o pagamento. Nisso, o serviço já tem sido cessado, né? Já tem sido cortado a energia ou água, até que ele venha realizar o pagamento, fazer o pedido, ligar para fazer o pedido de religação, e a concessionária, ela tem lá 24 horas para poder fazer essa relegação. Então, não é justo, né? Vamos ter até mesmo um monte, né? E uma falta de respeito para o consumidor que quer ali que está naquela hora, né? Então, o nosso projeto é também dar essa opção para que as concessionárias disponibilizem cartão de crédito ou qualquer outro meio para que o consumidor pague ali na hora e assim evite, de todas as formas, que o serviço seja alicerçado, né? Seja cortado a água ou a energia. Também fala sobre os cortes nos finais de semana, que dificulta o consumidor de realizar esses pagamentos, porque ali bancos estão fechados, a própria agência autorizada das empresas concessionárias estão fechadas. Então, ela proíbe isso, certo? O nosso projeto está dando início agora, ele vai passar por todo o trânsito legislativo. Então, quando eu retornar para as discussões, a gente vai falar mais detalhadamente sobre o projeto. Em resumo, seria isso, certo? Dar um maior respeito para o consumidor, tá certo, pessoal? Então, no mais, gostaria de agradecer a todos pela atenção e desejar mais uma vez o meu boa noite. Obrigado. Obrigado.